Isso aí é um motivo de muita satisfação para todos nós, Alto Garcense, né? Quando foi lançar esse projeto em Cuiabá, que nós tivemos junto com a secretária Vânia, a equipe, eu, Angelita, nossa equipe toda, nós conversamos com o próprio, teve reunião com o governador e depois com a secretária do estado, Alain Porto. E naquela momento eu ainda falei para ele, a gente que vem da educação, então, parabéns pela iniciativa que esse Muxirum, que leva esse nome, que trouxeram quando eles foram visitar o Ceará, onde é uma das melhores educações do Brasil, né? E trouxeram para o nosso estado do Mato Grosso, eu falei, Alto Garcense já é parceiro. Então, nós se unimos, né? Tudo com a Vânia, agradeço toda a equipe, os professores que trabalharam, mas aqui quem tem que levar esse nome tudo são os alunos, que saíram de suas casas, acreditaram de vir participar. Isso é um aprendizado. Quantos aí, às vezes, não tiveram oportunidade ou teve um motivo de trabalho, de tanta coisa. E isso só vai o quê? Enriquecendo ainda mais o conhecimento do Alto Garcense. Aqueles que trabalharam durante a semana, os professores foram competentes, a gente quer agradecer a direção das escolas e parabenizar, mais uma vez, a secretária Vânia e toda a equipe, porque tudo é uma administração conjunta. E para nós, hoje, é um motivo de orgulho e muita felicidade de realização no nosso município na educação. Ainda mais para o nosso prefeito, que é um professor. Sim, isso vem tudo, porque antigamente, ainda uns anos atrás, existia aquele Mobral, aquelas coisas todas. Isso aí foi, às vezes, ficando para trás e o governo do estado quer fazer de tudo. Zerar é uma coisa muito difícil, mas chegar ao mais próximo e acabar o alfabetismo do Brasil. Então, nós estamos prontos para trabalhar com isso aí também e ser parceiro. E, claro, aquela população que está acompanhando a gente agora, que tem interesse, só está procurando a Secretaria de Educação, que esse projeto deve continuar aqui na cidade. Sim, e esses que fizeram, ou que vocês conheceram, pode ser da televisão, tudo no meio de comunicação, rádio e TV, tem que ir hoje um passando para o outro, porque, de repente, às vezes, a pessoa fica envergonhada ou de vir participar, fica meio aí constrangida. Não, a educação vai estar de portas abertas para receber todos. Eu me sinto, assim, muito feliz e contente de ver o desenvolvimento desses alunos, desses nossos alunos queridos aqui. É um projeto que nós, quando aderimos, tinha toda aquela incerteza se teríamos ou não teríamos alunos e a dificuldade, por ser mais idosa. A gente sabe que tirar um idoso de dentro de casa não é fácil, à noite, né? Então, tinha toda uma logística aí. E conseguimos montar uma turma, começou com seis alunos, hoje encerrando com 27 alunos. Então, isso assim, um foi convidando, um foi chamando o outro e aconteceu, né? Eles estão felizes, nós felizes também, que o projeto deu certo aqui no município de Alto Gás. E são depoimentos, né, que emocionam todos, né, dos alunos que passam por aqui, né, Luiz Prefeito? Com certeza. Eu estive aqui no último dia de aula e me emocionei bastante com eles, de ver a sinceridade, né, o quanto isso fez a diferença na vida deles. Pequenas coisas, conhecer as letras, conhecer os números, para eles isso é uma vitória, uma realização. E a vida é assim, né, eu falo que a gente aprende todos os dias, e que nunca é tarde para aprender. Que bom que eles, né, se deram essa oportunidade, né, de vir aqui, de estudar, né, tenho aqui, quero agradecer aqui, em especial, a Secretaria de Educação, em nome da nossa secretária Vânia, as professoras do projeto, que abraçaram esse projeto junto. A gente percebe o amor, o carinho que elas têm com os alunos e os alunos com ela. E dizer que é só alegria mesmo desse projeto ter dado certo. Você vê o anseio deles, que o ano que vem não pode parar, que tem que ter novamente. Então, eles têm certeza que vão ficar esse período esperando para que em março retome o projeto, e eles estarão aqui novamente. Mais investimento da administração aqui no nosso município, dessa vez no setor da educação. Sim, mais investimento, né, da gestão, na educação. Tem todo um trabalho, né, de logística, porque a gente precisa buscá-los, precisa levá-los. A gente tem uma logística de motorista, né, para estar trabalhando no período noturno também. E é uma parceria. Eu falo que tudo acontece com essa parceria. Então, várias vezes, né, a Secretaria de Infraestrutura veio ajudar a Secretaria de Educação no transporte desses alunos e deu certo. Obrigado.